Como está você? Se você está atravessando o momento difícil, daqui a pouco nós vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos orar com confiança. E se você não está passando nenhum momento difícil, tudo está muito bem, tudo está muito legal, ore comigo também, agradecendo a Deus. Por quê? Porque Deus está aqui, Deus está aí. Falei para vocês que nós precisaríamos, pelo menos, duas edições do H11 para falarmos sobre esse texto tão incrível de Jeremias 17 e verso 10. Talvez agora você já tenha lido este verso, já pensou um pouquinho sobre ele, né? Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Texto espetacular este de Jeremias 17, 10. Falei para vocês, Deus me regulhando em uma grande piscina que é o nosso coração para sondar. Ele conhece tudo, né? Como disse João Ferreira de Almeida, esquadrinhar. Ele conhece o desejo de seu coração e ele terá prazer em abençoar você, ajudar você. Deus está dizendo hoje, vem cá, minha filha, eu quero ajudar você, eu vou cumprir isso na sua vida. Você vai ver, daqui a pouco você vai celebrar. Deus conhece, não se engane, Deus conhece. Eu lembro, era 2004, aconteceu o terrível tsunami no sudeste asiático. Aquilo mexeu muito comigo porque eu estava trabalhando em uma rádio nos Estados Unidos e tinha que noticiar aquilo e fazer matérias especiais sobre aquilo. E realmente mexeu muito comigo. Foram milhares e milhares de mortos na Indonésia, Bandatsi, na Tailândia também, no Sri Lanka. E um dia veio uma revista Time. Lá embaixo, uma pequena foto no rodapé na revista Time. Era uma foto que mostrava uma destruição total no Sri Lanka. E tinha uma legenda na foto, foto pequena, dizia milagre. Eu olhei aquela foto, estranhei, mas milagre, tudo está derrubado, tudo caído. Uma igreja estava totalmente destruída, acabada. Mas a foto dizia milagre. Eu li a pequena matéria, uma pequena matéria. E a matéria dizia que o pastor daquela igreja tinha convidado toda a sua comunidade para um retiro de oração. Em tal dia. Vamos fazer um retiro de oração em uma colina. Vamos passar o dia em oração. Todos são convidados. E eles foram subir a uma colina muito cedo para passarem horas e horas em oração. E foi exatamente naquele período em que eles estavam lá na colina que o tsunami veio e arrasou o sudeste asiático. Inclusive, derrubou completamente aquela igreja e devastou aquela comunidade inteira. Foram milhares de mortos. Quando o pastor e os membros de sua comunidade desceram da colina, eles não puderam acreditar no que havia acontecido. Não existia mais a sua comunidade. Tudo estava derrubado. Milhares de pessoas mortas. O templo estava completamente destruído. Tudo tudo destruído. E eles celebraram a Deus. Pelo cuidado que Deus teve com eles, mas colocaram mãos à obra. Eles, aquela comunidade sobrevivente, ofereceu-se ao governo local para enterrar os mortos. Para ajudar a enterrar os mortos. Aquela comunidade de irmãos e irmãs uniram-se de uma forma tão extraordinária que enterraram centenas, centenas de mortos. E mais tarde, construíram casas e muitas casas para aqueles que tinham perdido as suas casas. E naquele dia que eu vi esta matéria na revista Time, no meu coração, só no meu coração, eu não falei para ninguém. Não falei para ninguém de minha família. Não falei para ninguém na rádio. Não falei para ninguém. No meu coração eu disse um dia, eu gostaria de encontrar esse pastor. Eu gostaria, no meu coração. No ano 2011, veja só, isso foi em 2004, início de 2005. No ano 2011, eu estava no sudeste asiático. Eu estava em Singapura, num evento muito importante do Transform World. E eu embarquei em um ônibus em Singapura. E sentei-me ao lado de uma pessoa que estava ali, no ônibus. E eu estava com o meu gravador. Comecei a conversar um pouco com uma pessoa. Ele falava inglês. E eu perguntei, de onde você é? E ele disse, do Sri Lanka. Sri Lanka? Oh, que interessante. O seu nome? E ele disse, Dissanayque. Eu o cumprimentei. Dissanayque. Olha, o que você faz no Sri Lanka? E ele disse, Ah, eu sou pastor no Sri Lanka. Pastor? Oh, que bênção. Onde é a sua igreja? E ele começou a falar. Olha, a minha igreja é em uma região no Sri Lanka, onde sofremos uma devastação muito grande. O tsunami de 2004 varreu a nossa pequena cidade. Milhares morreram. Minha igreja foi destruída. Vocês sabem ao lado de quem eu estava sentado? Ao lado do pastor Dissanayque. O pastor que havia convidado a comunidade para subir a colina para orar. E nesse ponto você já está vendo aqui a foto do pastor Dissanayque e eu. Estávamos conversando dentro de um ônibus no sudeste asiático. Deus colocou-me ao lado daquele pastor. A história daquele pastor e de sua igreja foi publicada na revista Time. Mas a revista Time não havia publicado o nome do pastor. Não. Deus conhecia o nome daquele pastor. Deus conhecia cada detalhe. E Deus conhecia muito bem o desejo de meu coração. E eu entrevistei o pastor Dissanayque. Foi incrível. Foi uma das entrevistas mais preciosas que já tive oportunidade de fazer. E quem ouve meus programas de rádio já acompanhou essa entrevista na íntegra. Deus colocou-me ao lado daquele pastor dentro de um ônibus no sudeste asiático. Não em Sri Lanka. Lá em Singapura. Deus conhece nosso coração. Ele tem prazer em recompensar. Quando temos uma boa intenção. Quando desejamos fazer diferença. Quando queremos fazer algo que realmente venha marcar a vida de alguém. Deus nos ajuda. Para que venhamos cumprir a tarefa. Ó Deus, obrigado porque conheces nossos corações. Obrigado porque nos amas intensamente. Obrigado porque mergulhas em nossos corações. Queremos ter boas intenções. Ajude-nos. Purifica, Senhor, nossos corações. Transforma nossos corações e mente. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando mais o Magal 11. Ei, curta o vídeo. Não esqueça. É uma ferramenta importantíssima essa. Comente. Compartilhe. Deus abençoe você. Até amanhã.